Live from the Hush House Where else? Look, new Amsterdam blended with the PDA light Take a picture if you see me tonight It'll be worth that I told I'm blowing up She ain't believing the hype Thought she was smart, she thinking that encyclopedia I'm used to the responsive, yeah, that's what they all say But they ain't all in for the long game Here today and I'm here tomorrow and I'm clay Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do Blogging Bullying Perfeito Estamos aqui em São José do Rio Preto Mais especificamente na zona toda da cidade Pra conhecer o Shark Burger Muito bonito, inclusive sensacional Os caras estão aqui desde fevereiro de 2018 Já tem uma bela história na cidade Já passaram os perrengues, já passaram as coisas boas Vamos conhecer toda essa história E os burgers dos caras Bora! Tô aqui com o Gustavo Oliveira, beleza? Prazerzão recebi-lo aí Tranquilo Até que enfim Pois é, mano Pois é Acompanho o trabalho de vocês pelo Instagram Há muito tempo Eu estive lá na The Burger Store em 2018 A gente trocou uma breve ideia lá Fiz o curso com o Lee Erson Foi em 2018 vocês foram? Foi em 2018 No final de 2018 ali Faz tempo mesmo então Faz tempo, faz tempo Antes de qualquer coisa Vamos brindar Dá um brindinho, né? Shopinho Sensacional O pessoal não sabe Mas é uma hamburgueria que a família inteira Tá junto, né? Tá junto, tá com a gente aí É, então Como tudo começou lá em 2018 O que vocês decidiram abrir a hamburgueria aqui? No interior não era ainda aquela coisa que tava bombando de hambúrgueria Não, não, é Vocês pegaram uma subidinha ali E a gente pegou bem no... Como começou a bombar, assim Isso, exato Aqui antigamente era uma padaria E eu estava indo pra Austrália fazer um curso de gastronomia Eu tinha feito um curso aqui na minha cidade mesmo E eu ia perfeiçoar lá Você gostava de cozinhar? Sempre gostei Desde pequeno Você foi estudar, passar a estudar e tal Sim, sim E aí surgiu a oportunidade aqui Meu antigo sócio, né? Como era uma padaria Surgiu a oportunidade dele mudar o local E aqui ia vagar Como aqui? Ah, você tinha um sócio na padaria? Não, aqui na hamburgueria mesmo Antes era uma padaria E aí vagou aqui do lado Ah, tá bom Num lugar maior Que ele precisava de espaço Aham E aí ele me propôs de abrir aqui, né? Ele era o tio do amigo meu O Shark, então, nasceu com você e um sócio? Isso Em 2018 Em 2018 Tá bom Em fevereiro de 2018 Sim, eu trabalhava no escritório com meu pai de advogado Ah, entendeu? Aí pessoal, chamamos pra mesa Seu Paulo Mais um brinde então, né? Por favor aí Saúde Saúde Paulo, a gente tava conversando também Que teve uma questão Teve um dia que não dou tudo Sim Aí ele falou Melhor meu pai contar Que ele tava aqui presente Tava aqui presente no momento Chegou um sábado Começou uma chuva Então, o tempo revirou e de repente caindo água, caindo água Aquela chuva de verão mesmo? Aquela que dá aquela virada É, aquela chuva de verão forte Começou a descer uma água Eu acho que entupiu lá Depois a gente descobriu que caiu um foco no condutor Encheu a cara e transbordou Caiu água Quei o computador Descia pressora Pelo lustre Nossa, fingava tudo mesmo Tipo Contou tudo E os clientes começaram a chegar Começaram a chegar E aí o tio que caiu na rua Como é que vocês fizeram com os clientes? Vocês conseguiram atender? Ou não deu? Não consegui Não deu, né? Não deu Você vai prever, mano? Que vai lotar? Vai dar uma enchente no negócio? Um sábado É, não tem muito como E olha que aqui em Rio Preto chove tipo duas vezes por ano, né? É pouquíssimo Agora acho que chegou a hora da gente ir pra cozinha, né? Vamos lá conhecer, né? Eu tô com fome Vamos lá Vamos matar essa fome aí Aê Você tá muito bem equipado pelo que eu tô vendo A gente tá com um equipamento aqui de ponta, né? Você tem duas Duas C300 Boa Da Vulcan, né? Essa chapinha aqui Essa chapa de três queimadores Da Vulcan também E um belíssimo Dumbroyle Seis Seis queimadores Tudo linha Vulcan na lata Na lata, né? Sem problema Porra, é uma bela linha de produção Eu não tomei café da manhã hoje Isso Então tá na fome Eu tô daquele jeito Vamos matar essa fome aí O que você vai fazer pra gente hoje? Hoje a gente vai fazer O jerkage Que é com requeijão Alho frito Burger da casa E carne seca, né? Nossa carne seca feita na manteiga Alho frito e requeijão É uma combinação Não, já Só aí já Não precisa mais de nada, né? Carne seca, burger e tal Carne seca vem um plus ali, né? E aí Que mais? Que mais? Aí depois a gente vai fazer um bacon empanado também, né? Que ele vai com uma geleia de pimenta Genial Com base de abacaxi Cream cheese também Putz, é genial Então o cream cheese ele vai, ele combina muito com coisa agridoce, né? O bacon ele já combina com o abacaxi também Combina pra caramba, é E aí a pimenta só pra fazer a graça, né? A cereja do bolo ali Boa Você tá falando um que tinha mussarela empanada Ah, é verdade Era o jerk Ah, ele tinha mussarela também Ele vai com a mussarela É um adicional, mas o pessoal costuma colocar bastante mussarela empanada É um adicional, vixi, vem-se muito bem Ah, nosso lançamento de agora, né? Que é o cupim também Que a gente faz Cupim? É É um cupim feito no forno Então é hambúrguer da casa Um queijo prato, uma fatia de queijo prato Aham É, vai o nosso cupim desfiado por cima E aí uma mussarela gratinada no maçarico ali E um numa salsa, um aioli de... um aioli não O chimichurri de salsa Ervas Ervas frescas Sensacional E aí você falou que tem o... o que mais vende? O que mais vende é o número 6, né? O nosso número 6, que é o cheddar bacon e cebola caramelizada E a homenagem ao número 6 do palhaço Exatamente Mestre, vou pedir fazer o seguinte Então, os três mais diferentes Podemos fazer ao mesmo tempo? Podemos fazer ao mesmo tempo Então manda bala Vamos começar lá Vou pegar os hambúrgueres ali então Eles estão na câmera fria Beleza Beleza Qual que é a boa dessa pincelada aí? O mylar, né? Ele ajuda... Ah... A... A dar um mylarzinho melhor É um... é um óleo, óleo... É óleo de milho Eu utilizo óleo de milho aqui Beleza? Interessante, interessante E esse blend aí, quantos gramas? Esse blend aqui, ele tem 200 gramas Beleza? Todos os bulhos são 200? Todos os bulhos são 200 Sensacional Aí vamos aí Ó, quero ver essa imagem... Oi Aquela imagem Oi E qual é o blend? Já sabemos o peso que ele tem o blend O blend... é... Não tem muito segredo, né? Não tem como fugir muito Mas é a 100 com feitos Feito a 100 Você tinha um blend de costela antes? Que era aquele que até tinha foto Verdade, a gente tem também o blend de costela Você também tem um que é específico do blend de costela? Sim, aí é só o número 4, né? O número 4, ele é hambúrguer de costela Queijo prato e cebola grelhada Boa Um cheeseburger com cebola grelhada Ótimo também Vem muito bem também Sal com pimenta? Esse daqui é uma mistura de... Especializa aqui A gente utiliza dois tipos de sais, né? Esse aqui a gente chama de sal preto, né? O sal escuro E quando eu viro ele, eu utilizo um outro sal, que é o sal claro Essa é nova Utiliza dois tipos de sais Eu tenho os dois aqui É De um lado eu uso o sal escuro e do outro... Interessante É um outro também, eu tenho uma outra mistura de coisas nele também Eu gosto disso, quando você traz nas pequenas coisas, tipo o óleozinho que você passou Sim A mistura de sal, você vai dando o seu toque pessoal Exatamente, né? Acho que o hambúrguer é isso, né? Cada um ele leva, dá o seu toque No final acaba tornando diferente aí da... Boa Diamantar ele, né? Cara, todos os hambúrgueres são devidamente diamantados? Sim Todos os hambúrgueres... Não tem como, né? Diamantar É, tem que fazer Se não, ele acaba queimando também, se ser no diamante, ele vai queimar, né? Ele amarga, né? Ele amarga, né? Ele amarga, né? Chega até amargar, porque fica muito quente esse negócio Então a gente faz a diamantação dele, né? Eu, o pessoal aqui do canal sabe, eu botei um bróiher desse na minha casa Ah, que legal! Tem um bróiher desse na sua casa Botei no meu apartamento Nossa! Show! E eu fui realmente, quando você pega o jeito de utilizar o equipamento Se você não faz esse movimento, cara Amarga, real, perde o negócio Não, tudo, até pra chorrar Porque é muito quente mesmo Então tem que mexer Mestre, ponto Aqui em Rio Preto o pessoal tá acostumado a como aqui na chave? Então, no começo, quando a gente, 2017, 2018, o pessoal, bem passado até, brigava 50-50 Ah, é? Sério Depois o pessoal começou a aceitar melhor, a gente até no cardápio distinguia assim, colocava o ponto, bem passado Ensinava de como Aí, o ponto suculento, rosado, levemente rosado Boa A gente dava essa informação pro cliente O cliente foi aceitando mais e hoje em dia, bem passado é 20%, 15% Cara, um blend de 200 gramas na grelha, pedir bem passado Não dá, né? Dá aquela machucada no coração Vamos ver se Eita Olha que bonitinho mesmo, hein? A gente, aqui, a gente escolhe o pão, beleza? Quais pães você tem? Tem, pão francês, pão australiano, o brioche, o de batata e o tradicional Então, o cliente, ele vai e escolhe o pão E é muito legal isso, porque o pão muda todo o sabor do ambiente Claro, muda bastante O pão muda completamente Como é que é o tradicional? O tradicional, ele é base de leite É com gergelim? Hã? Ele tem gergelim ou não? O tradicional não tem gergelim, né? Não Não, é sem gergelim Só o de batata que vai gergelim, nossa Então, eu vou querer o tradicional Tradicional Eu faço todos no tradicional ou só? Todos no tradiça Todos no tradiça, então Vamos colocar outro sal aqui Boa, interessante isso Um sal de um lado, um sal do outro Na mordida, mistura tudo e fica aquele sabor único Legal, muito bom Mestre, já tá daquele jeito o bicho aí A gente já vai tirar, né? Deixar eles aí dando um... Aqui realmente, como a grelha é grande Ó, pode ver Tá realmente desligado Os queimadores, ó Metade só tá ligado E aqui usa mesmo como descanso Pra dar um... Voltar todos os líquidos E fazer aquela coisa toda Exatamente E acertar o ponto Exato A gente trabalha com ele congelado Como ele... A gente faz um volume bem grande Então a gente já trabalha com ele congelado Já fracionado Beleza? E ele é fino, então ele pode deixar na fritadeira Tranquilinho A gente vai fazer rapidinho A gente vai colocar o queijo prata aqui pro nosso cupim E vai pra chá pra derreter Vamos aqui pra chá pra derreter Vaporzinho pra derreter o que? Vaporzinho Ó, já tá daquele lado Já Esse pãozinho tostado, tá bonito, hein, mano Ó, tostadinho, tá bem legal Perfeito O jeito tem que tá Tipo uma coisa Show de bola Olha Levinho, quentinho Montagem Perfeito Esse cupim aqui Eu faço um dry hub com ele De páprica Base de páprica E a gente fraciona 100 gramas Né E aí você... Como é que você assa ele? Eu asso no forno Por 8 horas Eita É um... Isso, a 130 graus Ele fica bem molinho Molinho, desfiado Legal Exatamente Uma fatia de mussarela gratinada também Que a gente gratina ela no maçarico É pra dar aquele visual de gratinado mesmo Não é derretido, é diferente Exatamente E dá um saborzinho também, né A mais... Cara, eu gosto de gratinar Tem gente que acha meio... Ah, maçarico e tal Mas eu gosto Eu gosto também, viu Eu gosto de dar um saborzinho... Gratinado Gratinado é diferente mesmo Saborzinho gratinado diferente Aqui tá nosso chimichurri de... Ah, é um chimichurri diferente Quase um pesto mesmo, né Isso, é quase um pesto A gente usa tudo fresquinho Olha, cara Ele dá uma cor bonita Não, ele dá um contraste bem bacana pro hambúrguer aí Legal E esse daqui Já tá no grau Já tá pronto Olha só, mano Beleza Quando eu falo que hambúrguer tem frente É isso que eu tô falando Sim, a gente faz eles todos montados, né Pra frente Beleza, vamos com os outros Ele vai requeijão Né Eu tô vendo que uma coisa Que vocês se importam muito É a estética do hambúrguer, né Exato O pessoal come com os olhos primeiro, né Eu concordo, cara E outra O pessoal costuma tirar muita foto, né Então é um marketing a mais aí Você caprichar no seu hambúrguer, né Concordo plenamente Hambúrguer é a comida que se come com os olhos É a comida mais visual que tem Exatamente, é Alho frito Alho frito Legal Ih, uma carninha seca maravilhosa E essa carninha aqui já tá Vocês fazem também? Também quente Isso, a gente faz tudo aqui na manteiga Né Acabou de fazer Acabamos de fazer Eu senti o cheiro mesmo Quando eu entrei Uma coisa meio de cebola, manteiga Exato Era isso aí Cebola, manteiga, cheiro verde, né Que é a salsinha e cebolinha Qual que é o seu nome? Giovana Giovana, você que tava fazendo? Giovana é a nossa cozinheira aí Eu comecei A patroa terminou Ah, boa Legal, Giovana Parabéns Beleza Ó, Gi Guarda pra gente Esse aqui é o nosso Carne seca Cara, bonito demais, mano Animal Beleza E agora O nosso beco empanado Pra gente ver O empanamento dessa mussarela Vocês fazem aqui também? Isso A gente empana tudo aqui E aí são tipo fatias de mussarela Ou é um quadrado mesmo? A gente usa Ela é menor É um quadradinho que vem Ah, legal A gente fatia ela, né Fraciona E depois faz empanada na frente de rosca A gente vai vir com o nosso cream cheese E tome de queijo Mussarela, empanada, cream cheese Maravilha Só coisas boas É Eu gosto sempre de fazer essa graça aqui Também pra lá Como a gente manda na frente, né Pro visual Agora vem um beco empanado Que também não tem erro, né Um bequinho empanado Sensacional Nossa geleia De pimenta Com base de abacaxi Eu utilizo também pectina Né Pra ela Sensacional Ficar numa textura mais Mais firme E finalizamos aqui nossos três Aí pode Vocês mandam ele brulhado Só que aberto, né É Minha lua Já quer Pode finalizar do jeito que vai mesmo Tá E Manda o number six Númer seis Beleza No pão australiano Tá É isso aí, rapaziada Chegou a hora da verdade, então Agora a gente vê se é bom ou não, né Esse tal do shark Cara, o mais legal é que Uma coisa que eu acompanhava à distância Pelo Instagram Que era o visual dos hambúrgueres E eu já tinha percebido Realmente a preocupação Com o visual Estética do hambúrguer Que eu acho uma coisa muito importante Com certeza Comprovou-se aqui Em loco Maravilhoso Sensacional Eu vou começar Eu vou começar, sabe por quem Ele disse que vai comer Porque normalmente eu como solzinha Então se ele vai comer Eu vou te oferecer Esse aqui, ó Que é o que eu mais conheço Já conhece, né O cheddar bacon Isso, isso, isso Ah, ele vem aqui, ó Pega aqui Ele tá pesado, hein Não é pesado? Ele vem pesadinho Vixinho, tá pesado Deixa eu tirar Vou tirar ele do negocinho Tá bom Por favor Chegou na hora da mordida Chegou na hora da mordida Ah, não, pois não Barito de moça dela E nós Nosso cheese sticks Galera Olha essa mesa Pode ser Pode chamar de mesa da alegria Da mesa da alegria Vamos que vamos O ponto tá certo? O ponto está perfeito, eu diria Olha Rapaz, já tá na metade já aqui Eu diria que se não fosse a geleia Realmente ele ia ficar um pouco exagerado Mas a geleia é o que dá o equilíbrio Dá o equilíbrio em tudo Ela contrasta ali com o bacon Com o cream cheese Animal, animal Parabéns, sensacional Muito bom Obrigado Incrível Requeijão com alho frito Que eu acho Eu te falei, né Combinação Que eu já acho legal Já essa combinação Com a mordida Aí a carne seca Que a Giovana começou a fazer ali Exato Vamos ver aqui Galera, olha só E não é pro vídeo não Eu vi, eles fazem assim mesmo Bonito toda vez Não é só pro vídeo Vamos que vamos Tudo certinho Muito sabor Pãozinho quentinho Chapeado Sem erros Mano, tá tudo ali Não tem O que eu mais vou querer aqui? Não Tá tudo aí Tá tudo aqui E esse aqui é novo? Esse é novo É lançamento A gente lançou mês passado E realmente É um chimichurri Com cara de pesto É, eu faço ele bem Com bastante erva Puxado Pro pesto Esse verde Dá cor pro hambúrguer Exato Muda tudo Muda tudo Vamos que vamos Esse chimichurri é o mesmo Nosso bolinho Acho que mandamos bem um pouquinho Acho que o rapaz sabe o que tá fazendo Viu? Tá aí Poderiam quase ir pro exagero Mas eles ficam no limite Estão no limite ali Bem equilibrado o sabor Tem bastante gente que não aguenta Aí a gente embala O pessoal fica feliz Leva pra casa Amanhã come de novo No café da manhã Ou mais tarde Depois da balada Depois da balada Quanto custa esse combinho Hambúrguer e batata? Esse combo aí Ele tá por R$54,90 Hambúrguer e batata Aí teria mais a bebida Mais a bebida Cara A qualidade que entrega Batata e hambúrguer Hambúrguer de 200 gramas O preço tá Justíssimo Acessível Esse aqui é feito aqui Isso A gente vai subir aqui Vamos ver Esse aqui é uma geleia de Boiabada Apimentada Ó Diz que eu falo Vou dar aquela chuchada Sem colher Aquela chuchadinha Não tem como Tá errado isso Goiabada com queijo É então Goiabada com queijo Empanado E pra esse tipo de queijo Realmente Ou você vai pra linha Do cremoso Ou da linha do estica Sim E eu acho que eu prefiro Esse aqui do Do que estica Com certeza Eu também Incrível E para finalizar Esta esbórnia Gastronômica Vamos com esse carinha Aqui Esse aí Você experimenta e me fala Bolinho de cupim É isso? Isso É o mesmo cupim Que usa lá Aqui É Só que aí você empana Faz o bolinho Empana Sim Ele tem requeijão Também Ah ele tem o requeijão Pra dar a massinha Tá bom Vamos lá Essa tarefa difícil Esse emprego Que eu tenho aqui É complicado Eu vou processar Meu chefe Qualquer hora Tá cheio Ah caramba Imagina Muito bem recheado Ó Da hora demais Saborosíssimo Incrível Maravilhoso E realmente combina muito bem Com o chimichuio aqui Sim Eu esperava Eu estava com uma expectativa alta mesmo Legal E a expectativa foi atingida Mano Parabéns E aí Tudo certo então? Tudo certo Tem que dizer aqui Impecável De 0 a 10 Eu não gosto de dar nota Vocês vão ver quando sai o ranking da cidade Vixe Tem o ranking da cidade Sensacional Prazer recebê-lo Valeu mano Gustavo Passa aí pra pessoal Onde vocês estão Como é que pede Instagram Aquela coisa toda A gente está aqui na Área da zona sul De Rio Preto No bairro do Vivendas Avenida Benedito Rodrigues Lisboa 2470 E nosso Instagram Arroba Shark.burger E vocês podem pedir por lá Tem o link Que vai direto pro cardápio E é isso É isso aí É isso aí Boa É isso aí rapaziada Pra quem chegou até aqui Muito obrigado Por favor Se inscreva no canal Curta esse vídeo Compartilhe com os amigos Até a próxima Valeu